E tem segredo, e de medo vai embora No que é tarde, no que é cedo No meu barco, não piora Oh, oh, oh Nossa, o pessoal não se cansa Desabora é pra mamãe, cansa Leandrão, segura a criança Leandrão, segura a criança Leandrão, segura a criança Mas hoje é bom, vai ficar Melhor, madrugada, eu falei Eee, madrugada, madrugada Eee, madrugada, madrugada Eee, madrugada, amor Eee, madrugada, madrugada Vão no chão Mas o meio da noite do chegar Pegando o enero das perdas Pegando a quem quer amar E quando começa o parar das caletas É lá na cabeça de samba Que a gente precisa acabar Na madrugada Eee, madrugada Eee, madrugada Eee, madrugada Segura aí, segura aí Eee, madrugada É fácil, é fácil, é fácil Eee, madrugada Eee, madrugada Eee, madrugada Eee, madrugada O beijo de um casal O beijo É ver uma grande ilusão Só que é brincar Juntinho, madrugada Eee, madrugada Eee, madrugada Eee, madrugada Eee, madrugada Eee, madrugada Um casal que já não age assim Porque tem lugar em roda pra cidade Eee, madrugada Eee, madrugada Eee, madrugada Eee, madrugada